Pra botar no papel, Tenentes. Eu quero o relatório detalhado da atuação dos dois na operação de terça-feira. E eu espero que as duas versões sejam exatamente iguais. Desculpa, Major, mas o senhor sabe exatamente o que aconteceu. Sei, Tenente. E o que é que eu sei? O senhor sabe que tinha gente nossa tirando contra inocente. Desculachando morador. Vai ficar defendendo o bandido de novo, Segundo? Eu tô defendendo certo. Todo mundo sabe quem tu é, Adelano. E quem eu sou, Santos? Ah, fala. Filho de bandido. Mané Galinhas é pequeno. Qualquer um que tenha sido teu pai era bandido. Cala a boca, culo. Porra! Que porra é essa? E aí E aí